Olá pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Além e eu sou o Felipe Averes. Hoje é dia de novidades do mercado no canal Voz do Além. Eita, fanbase e ferve. E hoje é dia de uns produtos que foram lançados recentemente, inclusive um que vocês pediram, que a gente comentou lá no Furioso Challenge, naquele hambúrguer do Burger King, que vem com aqueles molhos. Que eu passei vergonha aqui nesse canal mais uma vez. Do grito da fantéria. Uau! E a gente trouxe pra poder ver junto com vocês. Agora o que a gente quer saber mesmo é o seguinte. Será que vale a pena? Vamos nessa. Se você quiser vem correndo pra cá, eu e Voz do Além vamos experimentar. Do outro lado você bate com a mão, samba com o pé, mexe o popozão. Vai começar o Novidades do Mercado. Vai começar o Novidades do Mercado. A gente podia estar gravando na varanda, só que o Tempo de São Paulo não colabora. É, hoje a varanda, ela está interditada por questões da natureza. Gente, não é brincadeira não. Sempre quando a gente vai gravar Novidades do Mercado, a gente olha pra ver como é que vai ser a previsão do tempo que a gente grava na varanda. Só que, eu vou te falar, não dá pra confiar. Se tem uma pessoa que não dá pra você confiar, é na previsão do tempo de São Paulo. Eu achei que você ia falar na varanda. Mas assim, sabe o que que acontece? Já tem uns dois dias que já era pra gente ter gravado. Gente, não, amanhã faz sol. Amanhã faz sol. A gente falou, não, hoje nós vamos gravar esse negócio. Porque assim, é novidade, é lançamento. A gente não pode deixar os baldocinhos na mão. Aliás, Voz do Além, falando em novidade, ó. Vai se tratar, garota. Toda vez que você escutar esse barulho, vai se tratar, garota. É hora de quê? De falar que a gente também tá lá no TikTok e no Instagram. Arroba valeapena.oficial. Tanto no TikTok quanto no Instagram, segue a gente lá também. Sandy, I'm gonna give you this, but answer a question. Vamos ver esse parmigiana de frango, Voz do Além? Vamos, vamos começar bem. Vamos começar logo por ele, ó. Tá quentinho ainda, hein? Olha, bonito, né? Tá servindo molho, hein? Tá, tá servindo molho mesmo. Parece um pão de queijo, não parece? É, porque eu acho que... Essa parte de fora, esse pão? É aquele prão artesanal dele, sabe? Uhum. Ó, esse hambúrguer vem sobrecoxa de frango empanada super crocante. Queijo, ketchup especial do Bob's no prão, tipo italiano, assado na hora. Então assim, é um hambúrguer que eles estão trazendo aí numa proposta diferente do que tem na casa. É, eu recolhi toda a confiança que eu tô essa semana. E tô depositando tudo na conta desse hambúrguer. E assim, tem que depositar mesmo. Porque a gente falou no vídeo do BK que o Bob está trazendo um sanduíche novo, um hambúrguer novo. Sim, tá servindo. Que isso é muito bom. A Del também tá trazendo um CD novo, tu tá sabendo, né? É, Voz do Além, tô assistindo. Vem aí fortíssimo. Tá só assim, né, ó. Eu tô me tremendo todo. Qual é a senha do Wi-Fi? Só que é o seguinte, gente. Só o hambúrguer no delivery, R$41,90. Ui! Olha, eu achei um preço bem puxado, viu, Bob? Você acha que a gente é o quê? Nossa, puxaderno. Ele tem que ser maravilhoso. E mesmo se ele for maravilhoso, eu não sei se eu pagaria esse preço só pelo hambúrguer. É verdade, não é uma batatinha não. Uma batata, um guaranacinho. Faz um combo aí, né? Não custa nada. Um petisque, se quiser a gente pode tá fechando uma parceria. Olha aí, imagina o Bob com petisques. Já pensou? Vale a pena. Cara, é um molho vermelho, né? É um ketchup, né? É um ketchup muito vermelho. E aqui é esse prão italiano que eles falaram que foi assado na hora. E aqui vem o frango, ó. Deixa eu ver aqui o frango. Porque é um frangão, voz do além. Eu vou partir no meio pra gente poder ver melhor. Olha o frangão. Porque é sobrecoxa, né? É, bem recheado. Aí a sobrecoxa dá toda aquela suculência do frango, né? É, a sobrecoxa, ela... Qual foi o vídeo mesmo? Frango no pote. Frango no pote. Frango no pote teve um hambúrguer. Hambúrguer. Tá lembra daquele hambúrguer? Lembro. Eita glória. Lembro. Nossa, cheguei e me arrepiei toda agora. Só lembrando. Só na lembrança. Eita. Ó. Serviu polêmica. Ele é um hambúrguer suculento, né? Voz do além. Mas eu achava que a carne viria mais bem distribuída. É. Ela veio bem no meio, sabe? E ao mesmo tempo que é muito gostoso a quantidade de molho. O molho, eles colocaram alguma coisa mais adocicada pra não ficar tão forte quanto o ketchup e tentar lembrar o molho de tomate. Mas é alguma coisa que eu não sei o que é, mas que... É, tem um temperinho. Que eu sei qual é o tempero, mas eu não sei qual é o tempero. Confundida. É uma coisa mais adocicada, não é? É, tá na ponta da minha língua. Tanto o gosto quanto a palavra. Não deixa o ketchup tão forte. No montante todo, ele é gostoso. Ele é gostoso. O ketchup sobressai. 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 Eu achei isso também, Voz do além. O frango fica assim. Ah, toma aí. Ele é o segundo, né? Ele não é o primeiro, não é o protagonista. Não, não é o protagonista. Eu também achei isso, sabia? Agora, não vale R$41,90. Do golpe, tá aí. É um hambúrguer gostoso. Mas assim, ele teria que vir num combo pra eu comprar de novo. É, Bob. E o negócio é... E coloca uma batata canoa. É, bota... Coloca um brinquedinho. Bota o ovo maltinho, o milkshake que vocês querem, aquele milkshake top dos falsetes, né? Sim. Gostei muito da iniciativa. Também gostei. Gostei muito. Traga mais, faça mais. Só que eu acho que tem que abaixar o preço desse e dos próximos também, pra gente poder continuar aí comprando, né, Voz do além? É, pois é. Ô, moço, para com isso aí! Vamos agora, Voz do além, refrescar? Vamos refrescar. Vamos, vamos. Porque assim, a outra novidade, a gente trouxe o Fanta Mistério, lembra? Lembro. Que é um restaurante... Que era mistério mesmo. É, que é um restaurante, é um refrigerante. Onde é que eu tô? E tá, todo mundo começou a falar, agora a Fanta já veio logo com esse aqui, logo depois. A Fanta vai tacando, vai servindo. Ô, Fanta, é legal isso, hein? Tá que lança. Esse daí é o suco de groselha... Qual? Com sabor de tamarino? Como é que é que o Javi falava? Exatamente assim. Esse aqui é a Fanta sabor tutti-frutti. Que vem assim... Suco de groselha tá diferente. Tá diferente. Gente, eu já vou abrir, já vou derramar aqui pra gente poder ver, ó. Um cheiro de tangue sabor morango. Sério? Aham. É verdade. Não é? Não. Tangue sabor Guaraná. Ah! Não é? Ah! Nossa, fui cirúrgico nisso aqui, hein? Mas aí você sabe por quê? Uma coisa que você não leu e eu já li. Aqui vem escrito assim, ó. Refrigerante de Guaraná. Ah, é porque eu não gosto de ficar lendo as coisas antes, cara. Eu gosto de me surpreender. Mas a voz do além é assim mesmo, você sabia? Eu não. Eu pego alguma coisa, aí eu vou ler tudo o que tem. Eu vou assistir um filme, eu quero ver o trailer antes, eu leio a sinopse. Ele não. Ah, é muito sem graça. A gente foi assistir Round 6 lá. Aí eu falei assim pra ele, ó, tem uma série aqui nova, vamos assistir. Tem umas três semanas. E foi logo assim que estreou, né? Que lançou. Ainda não tinha virado febre. Aí eu falei assim, eu li que é mistura de jogos vorazes com jogos mortais. Aí ele falou assim, vamos, bota aí. Ai, capaz que eu ia entrar numa... E se eu entrasse numa furada, Monique? Eu tenho que assistir o trailer e tenho que assistir a sinopse. Mas qual foi a furada que eu já te meti, Felipe? Para, 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 para. Se bem que a gente já foi assistir Jurassic Park. Não. O Jurassic World no cinema. Não, não. O pessoal já sabe essa história. Felipe dormiu, gente. Eu tava com sono, eu tava cansado. Não, era 3D. Quando eu boto óculos, aquilo escurece a minha vista. Mentira. Aí me dá um soninho. Para. Cinema é bom pra dormir. Não. Cinema é bom pra dormir, mas eu gosto de cinema. Mas será que a Fanta enganou a gente? Pôs sabor tutti-frutti refrigerante de Guaraná, mas tem que ter uma coisa diferente. Sabor acerola. Não pode, não. Aí tá escrito sabor tutti-frutti, deve ter tutti-frutti com Guaraná. Tutti-frutti, você não lembra o que é tutti-frutti? Eu já expliquei isso no vídeo. Mistura de várias... Tutti-frutti com a mãozinha. Já pá, não treba o cu. Atenção que eu vou ser cirúrgico nessa daqui também, hein? Vai, vai fundo. Suco com gás. Puro e simplesmente um suco com gás. Mas não lembra Fanta Guaraná? Lembra Fanta Guaraná? Não, é Fanta Guaraná. Tá escrito refrigerante Guaraná. Tá louca? A impressão que me deu foi que parece tangue de Guaraná, igual o pirulito que eles fizeram de Guaraná, que a gente fez um choque. Ah, lembro. Aham. Parece tangue de Guaraná, porque a impressão que eu tenho é que tem menos gás. Apesar de que quando colocou deu muita espuma, não sei se foi esse aqui específico refrigerante, mas ele tá com menos gás, não tá? Isso que lembra muito um suco. Um suco. Gasificado. Agora sim, onde tá o tutti-frutti? Ficou com Deus? Glória a Deus, aleluia. É, não foi tuta la fruta, não. Faltou um morango. É, eu acho que na hora que jogaram o tutti-frutti, ele tirou um pouco do gosto do Guaraná, mas também não trouxe o tutti-frutti. Ou seja, ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho. Parecia o Felipe assistindo o Jirassi no grupo. É, né? Ficou no meio do caminho. Dormiu, Fanta dormiu feito eu. Não é verdade? Exatamente. Quanto custou, voz do além? R$7,99. Ah, pra uma novidade tá legal, né? Dois litros? O que os refrigerantes de dois litros hoje é 30 dólares? Nossa, gente. Tá muito caro. Vai comprar um refrigerante na padaria pra tu ver o que é um teste cardíaco. Não, não pode comprar na padaria. Pelo amor de Deus. Outro dia eu fui comprar uma corruçola na padaria. Mas é porque a padaria já compra caro. Ela tem que ter o lucro dela em cima, voz do além. Aí o supermercado que compra uma quantidade maior, consegue vender uma quantidade menor. Mais barata. Mas mesmo o supermercado ainda tá caro. Vai abrir tua padaria quando? Você que tem que abrir. Você que é empreendedor. Tá defendendo a padaria. Tô sendo justo, é verdade. Então defende a padaria que vende Kinder Ova R$12. Defende. Eu defendo, sabe por quê? Cinco segundos. Porque esse marshmallow aqui, ó. Ele é um real. Você revende ele muito mais caro. Por quê? Porque você precisa do seu lucro. Quê? Não julguei isso pra não ser julgado. Logo você que não gosta de julgamento, voz do além. Não tô te entendendo, hein. Você compraria de novo, voz do além? Não compraria, não. Eu também não gostei, não. Eu até tomaria na festa de alguém. É, se me convidar, eu tomo. Se pagar pra mim, eu tomo. Isso é falsa! Mas de eu comprar, eu não compro, não. Compro, não. Obrigado, gente. É muito... Achei muito aguado. É. Né? Também. Faltou sabor. Faltou sabor. Vamos agora, então, pra ver se tem sabor o time doce que sempre agradece. É, elevar um pouco esse açúcar. Vamos, então, pro Snickers Dark, que também é uma novidade que foi lançado agora recentemente. E é uma proposta que vem vindo com uma força, assim, boa, né, voz do além? Gente, tá todo mundo querendo fazer Dark. É. Começou com o Netflix, né? Não, começou... É, também. Depois veio o Snyder fazendo aquele Liga da Justiça Dark. Uma coisa mais sombrinha, assim. Ah, o filme. É, o corte dele. Mas aí tem os alimentos, né? Os doces agora estão todos vindo nessa proposta. A gente fez o Bis Extra, Extra. Foi. E tava gostoso, não era? Black. Xistra. É, X1, 3A. Eu não sei se fala Extra, Extra, Xistra. Ele também veio com a proposta. E depois veio o Twix Dark, que... Nossa. Tava gostoso. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Aquele é muito bom. E agora veio o Snickers Dark, que é essa proposta de trazer o chocolate, que já tá aí. Só que numa versão chocolate meio amargo. É barra recheada com caramelo, amendoim e nougat. O que é nougat? Nougat. Não, não é nougat frango, não. Deixa eu ver aqui. Não, vou pesquisar. Deixa eu ver. N-O-U-G-A-T. Nougat, nogado ou nugá, mais conhecido como torrone. É o torrone. Mentira! Falei do torrone esses dias. É, foi no vídeo também do BK. Gente, olha a sintonia. Uau! Tá vendo o voz do Alain agora, quando você fala assim, você pode falar assim, ah, eu tomei um milkshake parecido num torrone ou um nougat ou nougat ou nogado ou nougat. Ah, não, torrone é mais bonito, né? E aí ele mistura esses ingredientes com a cobertura do chocolate meio amargo. Vamos experimentar? Vamos. Eu sou uma contradição. Na minha vida, eu não costumo comer chocolate meio amargo. Mas nessas propostas do Dark, pra mim, são bem melhores que as originais. Nossa, fica muito gostoso, né, cara? Porque assim, já tem o caramelo ali que é doce. É a mesma proposta parecida com o do Twix Dark. Sim. O chocolate meio amargo vem meio que... É. Tirar o doce demais, né? Equilibra. Equilibra. É igual no canal Vale a Pena. Tipo, o Felipe gosta de falar mal das coisas e tal. E eu já fico numa coisa tipo, Felipe, vamos considerar isso daqui. Vamos ver de uma outra forma. É, voz do Alain é muito assim, né? É verdade, nossa, voz do Alain. Pra ajudar a balancear. É, é verdade. Muito obrigado, tá, por você ajudar a balancear. Os meus julgamentos, né? Cara, imagina, a gente é um time. Tamo junto, voz do Alain. Tamo junto, parça, valeu. Valeu. Assim, ó. Abre a mão, não. Assim. Encoste o dedão. Encoste o dedão. Aí faz assim, ó. E pega aqui embaixo. Entendeu? Uhum. Era assim nos anos 2000. Quanto custou esse, voz do Alain? 2,99. Eu compraria de novo, gente. É, dá pra fazer uma brincadeira legal. Gostei muito. E deixa eu falar um negócio. Lembra que a gente tomou shake de leite moça com paçoca? Eu falei assim, lembra sneakers? Aí você pegou e falou assim, lembra torrone? Aí agora a gente descobriu que no sneakers vem torrone. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. A gente se completa, né, parça? Vai cá. Não, não. Não solta o dedão. Se completa, amor. Se completa. Você gostou desse também? Eu gostei, cara. Eu também compraria, gente. É uma boa pedida. Pode ir no Twix Dark, pode ir no Extra Black e pode ir no Sneakers Dark, que são boas pedidas. E vai acabar esse vídeo. Pode continuar assistindo mais vídeos do Vale a Pena. É, faz uma maratona. Que eu acho que vocês vão gostar. Vai lá no TikTok também tem. Vai lá no Instagram também. Tem coisa, né, voz do Alain? Tem coisa. Por todo o país da internet. O país da internet. Porque outro dia faltou o WhatsApp e o Instagram ficou fora de área. Parecia que a gente tinha perdido o chão, né? É. É, né? É mais ou menos isso. Nossa, ficou barra pesada aqui, tá? Ficou, ficou. Por isso que eu dou beijo. É isso, voz do Alain? É isso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Valeu. Nossa, pra tu ver onde que o ser humano chega, né? Não. É um dia que você fica sentindo o WhatsApp e parece que tu perdeu. E se você pensasse que antes as pessoas comunicavam por carta. Eu me lembro que a minha escola, eu estudava num colégio que ele tinha unidades em outras cidades. Aí a gente mandava a carta pra alguém que recebia lá e essa pessoa respondia. Ficava uma vez por mês recebendo a carta. Aí você fazia um amigo da outra escola que você nunca viu. E era uma coisa tão legal. Aí eu fico pensando, ninguém mais faz isso hoje não, né? Ninguém mais faz isso. Como é que você vai escrever uma carta pra colgar? Tipo, o Faustão sortear pro alto e pegar e te dar um caminho de prêmios. Não, acho que não tem mais isso. Não, você tem que entrar no site. Parece até uma pública, né? Tem que entrar no site, cadastrar o código e fazer o negócio. Mas o legal era as cartas voando, não era? Eu queria sempre estar lá no meio com a mão pra cima, igual a Xuxa, pegar uma carta assim e falar, essa aqui é campeã. E aí E aí E aí E aí